E se elas querem o ramalçal, o marginho, nós primas, nós primas. E se elas querem o tom, dão muito carinho, nós primas, nós primas. E se elas querem o negócio da manhã, nós primas, nós primas. E se elas querem a amiguinha, o brinqueiro, nós primas, nós primas. E se elas querem o negócio da manhã, nós primas, nós primas, nós primas. E se elas querem o negócio da manhã, nós primas. E se elas querem o negócio da manhã, nós primas. E se elas querem o tom, dão muito carinho, nós primas, nós primas. E se elas querem o negócio da manhã, nós primas, nós primas. E se elas querem a amiguinha, o brinqueiro, nós primas. E se elas querem o negócio da manhã, o brinqueiro, nós primas. E se elas querem o negócio da manhã, nós primas. E se elas querem o negócio da manhã, o brinqueiro, nós primas. E se elas querem o negócio da manhã, o brinqueiro, nós primas. E se elas querem o negócio da manhã, nós primas, nós primas. E se elas querem o negócio da manhã, o brinqueiro, nós primas. E se elas querem o negócio da manhã, o brinqueiro, nós primas. Nós primas, nós primas. Rapaziada, pra dizer melhor. São homens. E se elas querem o negócio da manhã, o brinqueiro, nós primas. E se elas querem o negócio da manhã, o brinqueiro, nós primas. E se elas querem o negócio da manhã, nós primas. E se elas querem o imposto à barreira E se elas querem a leitinha brincar E se elas querem a leitinha brincar E se elas querem o nosso alfinjinho Nós querem a leitinha brincar E se elas querem o imposto à barreira Nós querem a leitinha brincar Nós querem a leitinha brincar Aplausos